Num nível mais básico, o langano, a única coisa que você fez foi aumentar o agno. Num nível um pouco mais do que isso, a gente fez digestão de ano. E nesse processo de digestão de ano, vocês vão ver que a gente vai usar algum grau de óleo. E o óleo tem uma característica de dissolver o ano, diminuir o característica adesiva, que é o mais difícil, desde que você esteja garantindo o agno para ele. É basicamente a imagem que o Ruger fala o seguinte, você tem que passar uma suave camada de óleo entre o bilhete da loteria e o chiclete e puxar devagarzinho, esquentar. Passar uma suave camada de óleo, esquentar, puxar um pouquinho, de uma maneira onde você consiga tirar aquele atributo chiclete, sem que você destrua o tecido da pessoa. Isso no nível do Pantia Karma, que é o nível mais forte, chorinho. No caso do Xamã, o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, sempre que você faz um processo de desintoxicação mais contundente, você está, em algum grau, mexendo com o ama. E quando esse ama ainda já tem um atributo de viscosidade, de adesividade mais evidente, você vai ter que usar óleo para aquilo. Porque se não chega o Agni na ponta, fica batendo naquilo ali. Mas aquele grau de gordura dificulta o teu processo de ter várias quinas para o Agni atuar. Então você precisa soltar aquele material, para que você tenha vários locais onde o teu ex-enzima vão poder atuar, e não só uma quinazinha. Porque é uma mergulha no tecido, é como se você quisesse metabolizar uma coisa que você só está picotando uma parte, mas você não está conseguindo muito. Esse processo de fazer com que o ama saia do tecido e fique disponível para o Agni vir e comer por vários lados, vai envolver óleo e tempo. E para a gente metabolizar esse óleo, a gente durante um determinado período, vai usar uma quantidade grande de óleo. Isso é principalmente no Pantia Karma. Isso é extremamente fundamental no Pantia Karma. Nos níveis que a gente vai fazer, não é tanto assim, mas é importante vocês terem esse conselho. Quando a gente termina o programa de Pantia Karma, que é a versão de desintoxicação, onde você usa uma quantidade de óleo, que pode ser, tipo, a pessoa ingerir cerca de 150 ml de óleo de manhã em jejum, 150 ml de óleo de manhã em jejum, medicado, isso tem efeito no nosso Agni bastante drástico. A gente, de alguma forma, tem que ficar compensando com erva embaixo, para que a gente consiga, ao mesmo tempo, fazer com que esse processo de digerir o atributo de viscosidade de ama esteja acontecendo, de uma forma onde a gente tem o metabolismo para garantir isso. A gente põe uma coisa que atrapalha, e a gente põe uma coisa que ajuda, para as duas coisas juntas darem um resultado incrível, que é digerir ama. Mas se você só põe óleo, a pessoa, aquilo vai gerar mais ama. Se você põe mais Agni, aquilo não é suficiente, para dar conta do ama. Então, no programa do Pantia Karma, antes da gente fazer essa oleação, a gente faz ama-pachana. O que isso significa? A gente aumenta bastante o Agni, e deixa o atributo de pesado de lado. Só que o atributo de viscoso, a gente não conseguiu soltar. Mas a tua capacidade de digestiva no estômago está forte, e a tua capacidade de soltar a ama dos tecidos está relativamente fraca. Aí você entra com o óleo. Esse óleo atrapalha a tua capacidade de digestiva, mas ele vai sendo metabolizado pelos tecidos, soltando aquelas gorduras, aquela ama, que são lipossolúveis, e ao mesmo tempo você vai botando mais estímulo no Agni, para garantir que aquele Agni que você já tinha ressuscitado, continue ressuscitado. Nesse processo, o resultado final do Agni é tipo assim, cara, deu uma trabalheira limpar essa casa. A casa está limpa, mas eu estou cansada de tanto estresse. O que é que precisa? Precisa dar um tempo para recuperar o Agni mais uma vez. Certo? Isso a gente chama Sansar Janatrana. É uma restituição gradual e paulatina do Agni, depois do processo de desintoxicação, onde a gente usou uma quantidade significativa de óleo. No caso que a gente vai fazer aqui no terceiro estágio, isso não se verifica nessa quantidade, que tem efeito tão avassalador sobre o Agni. Mas o importante notar é, no final de um processo de desintoxicação, o teu Agni vai estar muito sensível, e você vai ter que andar muito na linha para poder manter o teu processo metabólico ressurgindo, revivendo. Certo? Então, é um processo de Fênix. Cada Pantiacarma, você vai às cinzas, coloca elas todas e depois você acende o fogo de novo. E o Fênix renasce. Certo? Mas no meio do processo Fênix, em um certo sentido, a tua capacidade metabólica vai quase a zero. Por isso que no processo do Pantiacarma, a gente come de uma maneira tão específica, de uma maneira tão leve, e com tanta erva. Porque a gente está disponibilizando todo o Agni no nosso sistema para uma incrível tarefa, que é metabolizar e fazer com que ama, volte para o canal, onde a gente consegue purgar ela de uma maneira drástica no corpo. de uma forma, assim, bastante análoga, é como se a gente pegasse a pessoa e botasse ela num banho dissolvente. Só que aquele banho dissolvente, se ficar muito mais tempo do que o corpo aguenta, destrói o corpo. Então tem que ser um negócio do tipo, deixa o tempo que é suficiente e tira rápido. E nesse processo de tirar rápido, é assim, tipo, que nem revelou foto antigamente, não pode ser quase nada de situação diferente daquelas condições da câmera de revelação. A câmera no sentido da sala de revelação. Se você, tipo, fez a revelação certinho, depois você ligou a luz, aquilo tudo, ferrou tudo. Certo? Então o processo, para a pessoa te entregar a foto no final, você tem que ter o respeito da época, que é a época de revelação na câmera escura, que isso na prática não é o vez, que isso significa que você precisa ter um tempo para o seu agne voltar a ter força. Certo? Então, isso é um processo que, para a gente fazer no terceiro nível, naquele dez dias, os últimos três dias você vai ter que reservar para reativar o teu agne. Para quando você voltar ao trabalho, você não estar hiper, ultra sensível, etc. Porque senão, no final, você está ou com o teu vato agravado, ou você está com o teu agne ainda fraco, e você vai voltar para a tua vida normal, e aquilo vai cair como um tijolo. Coisa que você estava super acostumado a digerir antes, mas como o teu agne não foi restituído o suficiente, você vai se ferrar com o arroz do lugar onde você sempre planta. Certo? Então, o nosso programa de desintoxicação não termina no ato operatório, que é no ato onde a gente está mais focado no ano. A gente termina o nosso programa de desintoxicação com a fênix brilhante, cheia de chamas, e a nossa fisiologia pronto para digerir com saúde. Porque o nosso objetivo em todo o programa de desintoxicação é limpar essas cinzas de ano, que estão diminuindo a nossa capacidade metabólica. E no final, esse processo de limpeza de ano, em um certo grau, atrapalhou a nossa capacidade metabólica durante o período delimitado, antes da gente revelar a fotografia de uma maneira mais nítida. Certo? Ficou claro até aqui? Isso, quando eu estiver falando sobre o pós, eu vou falar, gente, lembra da importância do pós procedimento. Lembra da importância de fazer a fênix brilhar de novo. Não é só porque a moldura da fênix está lá com uma argila, não. Ela tem que estar com fogo, ela tem que estar cozida, ela tem que estar brilhante. Então, enquanto o teu agni não voltou a chamar agni, teu processo de desintoxicação terminou. E no meio do processo de desintoxicação, existe também manda-agni. Um dia, eventualmente, quando eu fizer um curso sobre desintoxicação, aí eu venho de uma maneira mais potente, para a galera que quiser ir para a Índia, aí eu posso explicar isso, de uma maneira bastante pormenorizada, como é que é um programa de 11 dias, como é que é um programa de 20 dias, como é que é um programa de 28 dias, para entender o que dá tempo de fazer e o que não dá. Se você vai fazer um tratamento de artrite em uma toide em 10 dias, provavelmente aquilo não vai dar conta, porque a gente precisa aprofundar de uma forma muito profunda até chegar nas articulações. Mas isso é só para dar o seguinte recado. O nosso objetivo com o programa de desintoxicação no Ayurveda é retornar o agni, a sama agni, no meio do caminho, tendo digerido o ama e eliminado o ama. Não só esses processos que muitas vezes as pessoas digerem sem depauperar o tecido excessivamente. Muitas vezes as pessoas fazem um programa de desintoxicação, onde elas mobilizam o ama, elas saem dali relativamente melhor, mas assim que voltam a rotina. A ama está mobilizada, o agni não está forte, a pessoa já perde os efeitos daqueles. Pagou uma nota, mas aquilo não durou mais do que aquelas dias de spa. Não porque as pessoas estejam querendo enganar, só que elas não têm um conhecimento do Ayurveda tão profundo em termos de ama. Lava o chambuleiro, mas fica caca. Isso, né? Lava, mas fica porcamente lavado. Quando você vai cozinhar com aquilo dali de novo, aquilo dali está contaminando, está fermentando a comida de novo. Como se sempre a panela estivesse com arroz fermentado no fundo, todo o arroz que você cozinha, aquela fermentação estraga sempre o novo arroz. E esse novo arroz faz com que o próximo arroz fique com mais coisa fermentada, gera esse círculo vicioso. Entendeu? Então, com isso, a gente consegue botar um panorama básico da noção de desintoxicação no Ayurveda para de tarde a gente fazer a operação. Como fazer, assim, assar, até que nível, quando você sabe que aquilo dali tem que terminar, quando você sabe que aquilo dali tem que ter mais bons, quando você sabe que aquilo dali ainda tem que ter mais alguns sinais faltam, ok?